em direção a cachoeira véu da noiva com o pessoal que vai dizer o nome cada um Jaque Marins Lidy Nalva Luciana Cassiano Luci Juliana valeu, o pessoal vai conhecer aqui um local maravilhoso olha a turma aqui saúde pessoal avançando aqui na trilha de hoje aqui equipe top em direção a véu da noiva vários lugares a rota é essa aqui todo mundo bem aí? vem equipe, atenção na hora de atravessar fiquem aí, deixa eu cair sozinha ninguém vai cair não ô mãe com o bebê quer atravessar molhando o pé melhor? ah eu vou molhar o pé não não? tira o tênis e depois põe, não tem problema não não, eu subo aqui pra você passar com ele não vai cair com o meu tudo bem aí? só pra ele vir tudo bem aí? tudo eu fiz ali peraí tuila, dá licença tuila não vai filmando não, presta atenção na ponte não filma agora não não filma não, pula pra cá tá tudo bem aí mãe? tá vindo de novo tudo bem? ok consegue vir? todo mundo? tô de boda por que que nesse aqui a gente não pulou? pisa no tronco e pula porque a gente bateu a cobra ela sente a vibração e foge entendeu? tudo bem aí? chegando na casa mal assombrada mostra lá a tuila é aqui foi pode pode achou você tá fora da posição é em frente ao poste de luz da casa branca e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.